DJ Ferreira tá tocando Mandelão DJ Ferreira tá tocando Mandelão Acheio de putinha Descendo, 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 descendo Sabe a morena que tá rebolando Toda a esquerda Frente o paleirão De trago, alguém não... Loura, morena, gingando na favela Quem chega primeiro DJ Ferreira tá tocando Mandelão DJ Ferreira tá tocando Mandelão Acheio de putinha Descendo, 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 descendo Sabe a morena que tá rebolando Toda a esquerda Frente o paleirão Frente o paleirão Frente o paleirão De trago, alguém não... Loura, morena, gingando na favela Quem chega primeiro Taka nela... E aí